Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. Seja muito bem-vindo aqui no canal. Eu sou a Lúcia Vânia e na aula de hoje trago o passo a passo da capa da tampa do vaso do jogo girassol. Olha só! Deixa eu mostrar aqui pelo lado de dentro. Olha aqui como eu fiz a telinha. Os bicos ficaram bem centralizados. Olha como eu fiz a colocação dos square. Olha só! Então, pra fazer a tampa precisamos fazer seis square inteiro e sete meio square. Lembrando que a videoaula do square do meu square já tem aqui no canal e eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo. Eu procurei fazer da forma mais simples possível, colocando todos os bicos na posição correta pra a confecção da telinha ficar mais fácil. Então, deu super certo e eu espero muito que vocês gostem, espero que vocês consigam fazer quando vocês fizerem e quando postarem nas redes sociais. Se quiserem me marcar, eu irei compartilhar com o maior prazer. Se você ainda não me segue nas redes sociais, eu vou deixar o meu arroba aqui na descrição desse vídeo. Essa peça foi trabalhada toda com o fio 6 e a agulha 3,5 milímetro. Pra você fazer, você precisa da quantidade de square que eu passei e aqui do fio natural, 300 gramas sobra fio. Então, pessoal, antes de iniciar aqui o passo a passo, eu quero convidar você que ainda não é inscrito aqui no canal, que se inscreva, que ative o sininho das notificações. Dessa forma, sempre que chegar vídeo novo aqui no canal, você será avisado. Quero deixar o meu muito obrigado a todos os inscritos. E pra você que deseja ser membro do nosso canal, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link, seja membro. Clique no link e siga as instruções. Você sendo membro aqui do canal, você tem acesso a vídeos que são feitos exclusivos para membro. Eu convido você a assistir essa aula até o final. Se mesmo assim, restar alguma dúvida, você pode deixar aqui nos comentários. Lembrando você que aqui no canal já temos as videoaulas das outras peças do jogo girassol. Temos o tapete girassol oval, retangular e redondo. Então, pessoal, vamos lá para o nosso passo a passo de hoje. Então, pra gente montar aqui a tampa do vaso, a gente vai precisar de seis square inteiros... E sete meio square. Então, vamos colocar eles aqui na posição que a gente vai costurar. Então, vamos lá. Vamos colocar aqui o central. Então, aqui temos os seis square inteiros. Vou colocar mais pra baixo aqui, dá pra ver melhor. Dessa forma, a posição é essa, dos square inteiros. Agora, a gente vai para os meio square. Vamos aqui, aqui, um aqui. Agora, a gente vai colocar um... Nessa posição, vai ser assim. Outro igual aqui, nessa posição. E aqui, a gente coloca dois. Este e este. Olha, dessa forma, é a colocação... Para a tampa do vaso. Eu vou segurar a câmera parada um pouco aqui, nessa posição. Se você quiser tirar um print. Então, depois de colocado na posição, a gente vai começar a costurar. Eu vou começar a costurar aqui, pessoal. Amarrar aqui, aí eu faço aqui e aqui. Depois, eu amarro aqui. Sobe, desce, sobe, desce, costurando. Depois, amarra aqui, olha lá. Amarra aqui, sobe, desce, sobe, desce. Quando chegar aqui, não corte o fio. Que daí, a gente já vai começar a fazer as carreiras, as voltas, né? Circulares. Então, eu deixo aqui, eles montadinho aqui, no lugar certo, né? E aqui, eu vou pegando só as partes que eu vou costurando. Que daí, assim, não fica bagunçado. A costura é feita com o mesmo fio que a gente usou aqui, que aqui é o barroco natural. Então, aqui eu vou amarrar aqui esses dois cantos. E aqui, a gente vai iniciar a costura. Esse cordão aqui, o fio sempre fica aqui por baixo. Então, aqui a gente vai começar. A gente vai trabalhar pegando só essa alcinha de trás aqui, ó, de baixo. Temos duas alcinhas, vamos trabalhar nessa de baixo. Aqui, a mesma coisa. Temos duas alcinhas, a gente trabalha nessa de baixo. Então, a gente vai unir. Aqui, a primeira correntinha com correntinha, ponto com ponto. Então, aqui eu pego aqui a primeira correntinha aqui e desse lado a mesma coisa, a primeira correntinha. Pego lá o fio, trago, passo aqui. Aqui, vou para o próximo, que é o ponto aqui, ó. Pego o primeiro nesse lado, a alcinha, venho pra esse lado. Também só a alcinha. E puxo. E assim a gente segue. Cuidando sempre para não fazer uma costura apertada, olha. Não aperte essa alcinha aqui, deixe sempre aqui mais folgadinho para não ficar repuxado. É uma costura bem fácil de fazer. Ó, cheguei aqui no último ponto e no último ponto. Agora, na primeira correntinha e aqui na primeira correntinha. Sempre terminou de costurar uma lateral assim, dá uma puxadinha assim para o ponto e para o lugar e não ficar repuxado. Dessa forma. Agora, a gente vai pegar esse aqui e vai costurar aqui, ó. Então, a gente pega. A gente pula aqui a correntinha do meio. Vamos aqui. Temos três correntinhas, a gente pega a primeira correntinha aqui, ó. Tá? Ó. Então, pegamos a primeira correntinha aqui, pula aqui essa corrente e vai para a correntinha aqui dessa lateral. Pega aqui a corrente. E aqui a gente segue, ó, ponto com ponto. Cuidando sempre para não pular nenhum ponto, né? Senão, vai fazer falta lá no final. Aqui a gente segue da mesma forma. No começo você vai achar uma certa dificuldade, mas depois você vai pegando a prática e vai fluindo bem. Ó, correntinha com correntinha. Olha só. Temos duas laterais costuradas. Agora, aqui, chegando aqui no final, a gente faz uma correntinha para travar. E aqui a gente já pode cortar. Puxa. Puxa. Aqui é só fazer o arremate. A gente leva ele aqui para trás e trabalha o arremate. Olha. Agora, a gente vai amarrar aqui, ó. Deixa eu puxar aqui para cá. Ó. A gente vai amarrar aqui, costurar aqui, desce, sobe, traz esse e desce. Vai cortar o fio aqui, ó. Então, são poucos os cortes de fio, né? Que a gente vai conseguir fazer vários, emendando vários, sem cortar o fio. Só corta o fio quando chega aqui na lateral. Então, cheguei aqui no final das costuras. Olha só como fica. Olha. Agora, a gente vai começar a fazer a volta. Vamos trabalhar agora carreiras circulares. Então, nessa volta, a gente vai trabalhar da seguinte forma. Dentro desses espaços aqui, ó. Em cada cantinho aqui tem um espacinho aqui. A gente vai trabalhar dois meio ponto alto dentro de cada um. Em cima dos pontos aqui, a gente vai trabalhar ponto baixo. Aqui em cima. Chegando aqui nos espaçosinho de novo, olha. Nos dois espaços, dois meio ponto aqui, dois meio ponto aqui. Então, assim, a gente vai trabalhar a volta toda. Em cima dos pontos, pontos baixos. Chega aqui no canto, dois meio ponto, dois meio ponto. Então, eu vou aqui fazer, ó, aqui nessa correntinha, fazer um ponto baixíssimo, só pra mim entrar aqui dentro desse espaço. Então, eu vou laçar o fio. Um, dois meio ponto. E aqui eu sigo fazendo ponto baixo em cima de cada ponto. Um, dois meio ponto. Cheguei aqui dentro do espaço. Um, dois meio ponto. Aqui dentro desse outro. Um, dois meio ponto. Aí, seguimos fazendo um ponto baixo em cima de cada ponto. Ó, vai ficando assim, ó. Um, dois meio ponto. Fiz aqui toda a volta, tô chegando aqui no final, eu vou prender com um ponto baixíssimo aqui no primeiro meio ponto que a gente fez. Então, olha só como ficou. Então, pessoal, nessa volta que a gente acabou de fazer, se você contar entre pontos baixos e meio ponto, a volta toda, a gente tem um total de 176 pontos. Entre baixos e meio ponto. Porque aqui a gente tem meio ponto, ó. Então, contando tudo como ponto, 176 pontos a gente tem nessa volta que a gente acabou de fazer. Eu vou passar pra você aqui a medida que tá até aqui no meu 34,5 de largura de comprimento. 41,5. Aqui no meu ponto. Então, pessoal, antes de começar a próxima volta, eu vou fazer aqui umas marcações. Precisamos fazer aqui que na próxima volta a gente vai ter aumentos. Então, na parte onde fica oval, olha, essa ali é a parte de trás, aqui é a parte da frente. Então, nessa parte aqui que fica oval, a gente vai fazer umas marcações aqui. As mesmas... Os mesmos aumentos que a gente fez lá no tapete oval vai ser os mesmos que vamos fazer aqui. Vão ser um total de sete aumentos. Então, aqui, ó. Eu vou iniciar aqui. Aqui, um aumento aqui, bem nessa emenda. No meio do square, mais um aumento. Aqui, um aumento. No meio do square, mais um aumento. Aqui, um aumento. Mais um aumento e mais um aumento. Então, vai ser um total de sete. Então, vamos lá. Olha, estou nessa posição. Então, aqui, ó. Eu vou colocar um marcador. O primeiro aumento. Na metade do square, mais um marcador. Segundo aumento. Nessa outra emenda aqui, o terceiro aumento. Na metade do square, o quarto aumento. Agora, pra esse lado, a gente vai fazer igual a gente fez aqui. Aqui, bem na emenda. Na metade do square. E aqui, nessa emenda. Olha. Um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete. Então, aqui, aonde tá os marcadores, a gente vai fazer o aumento. Que é dois pontos no mesmo ponto de base. Então, a próxima volta vai ser toda em pontos altos. Aqui, nessa parte de trás, aqui, eu não vou fazer aumentos aqui no canto. Porque eu quero que ele fique viradinho pra baixo, tá? Eu não quero que ele fique aberto. Eu quero que ele deite aqui. Daí, não é preciso fazer aumentos. Então, vamos iniciar aqui. Eu vou aqui para o próximo ponto. E vou subir aqui o meu primeiro ponto alto. E vou seguir fazendo um ponto alto para cada ponto da base. E aí, eu vou subir aqui. 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 Fiz aqui toda a lateral, agora, cheguei aqui, ó, no primeiro marcador, então, eu vou tirar o marcador aqui e aonde estava o marcador, eu vou fazer dois pontos no mesmo ponto de base. Um e dois, que é o meu primeiro aumento. Seguimos aqui fazendo ponto alto em cima de cada ponto, até chegar no próximo marcador. Cheguei aqui no segundo marcador, tira o marcador e faz dois pontos no mesmo ponto de base. Chegando aqui no final da volta, vou prender com um ponto baixíssimo. Aqui no primeiro ponto alto que fizemos. Então, nessa volta, a gente teve sete aumentos, ficamos com um total de 183 pontos altos. A próxima volta, a gente vai trabalhar ela toda em pontos baixos. Então, a gente vai fazer ponto baixo em cima de cada ponto alto. Aumentos em cima de aumentos. Então, a gente vai ter sete aumentos. Aonde a gente fez aumentos nessa volta, então, a gente vai fazer nessa volta também, de pontos baixos. Vou aqui para o próximo ponto, inicio aqui o meu primeiro ponto baixo. E vou seguir fazendo ponto baixo em cima de ponto alto, até chegar lá no aumento. Chegando no aumento, a gente faz dois pontos em cima do mesmo ponto. Olha, segui. aqui, ó, no aumento da carreira anterior. Então, aqui em cima desse ponto alto, que é o aumento, a gente faz dois pontos baixos. Um e dois. Então, aqui é o aumento dessa volta. É o primeiro dos sete que temos que fazer aqui. Olha, cheguei aqui no segundo aumento, tá aqui, ó. Então, aqui em cima do aumento, eu faço dois pontos baixos. Então, a gente vai repetir isso aqui por sete vezes. E no restante, ponto baixo em cima de ponto alto. Chegando aqui no final da volta, vou fazer aqui o último ponto baixo. Aqui. Agora, eu não vou fechar com um ponto baixíssimo, eu vou cortar esse fio. E vou fazer o fechamento com a agulha de tapeceiro, porque para iniciar o bico, nós temos o lugar exato para iniciar. Vou fazer aqui o fechamento. Então, ficamos assim. Aqui eu vou fazer o arremate. Aqui eu vou fazer o arremate. Aqui eu vou fazer o arremate. Então, aqui a volta, olha só. Então, ficamos aqui nessa volta que a gente acabou de fazer, ficamos com 190 pontos baixos. Então, pessoal, dessa forma, teremos a pontuação exata para o bico. Então, para iniciar o bico, eu vou fazer aqui... Com o mesmo fio que a gente estava trabalhando, né? A gente vai ter um lugar certinho aqui para iniciar. Olha. Aqui a parte de trás, ó. Aqui nessa costura, aqui, ó. A gente chega aqui no canto, né? No canto da parte de trás. Eu vou erguer a câmera aqui, eu mostro melhor. Então, aqui, ó. Olha. Aqui a parte oval, que é a frente. Aqui a parte de trás. Aham. Olha. Então, aqui, pessoal. Vamos marcar aqui, ó. Vamos seguir uma linha reta nessa costura aqui, ó. Nessa costura. E vamos colocar um marcador aqui. Olha. Bem aqui no cantinho. Aqui. Só vou colocar o marcador aqui para não perder o lugar. Aqui, ó. Aqui no outro lado, não precisa marcar, porque conforme você vai fazendo, a pontuação vai dar exata e reto aqui também. Na costura, a gente vai ter um Vzinho de bico igual aqui, tá? Aqui a gente tem que iniciar só onde a gente tem que começar. Então, é aqui, ó. Olha. Reto com essa costura. Então, vamos lá. Com o mesmo fio. Eu vou tirar aqui, ó. E ali naquele lugar, eu vou fazer aqui a laçadinha inicial. E vou aqui, ó. Bem no canto, eu vou fazer um ponto alto. Olha. Bem reto com o canto, ó. Fiz aqui um ponto alto. Uma, duas, três, quatro correntes. Laço. No mesmo lugar, eu vou fazer um ponto alto. Então, eu fiquei aqui com o Vzinho, que aqui vai ser um bico. Então, bem no canto, a gente vai ter um bico. Duas correntes. Laça o fio. Aqui, a gente vai contar. Um, dois, três. No quarto ponto, a gente vai fazer um ponto alto. No próximo, mais um ponto alto. E no próximo, mais um ponto alto. Então, eu fiquei aqui com uma sequência de três pontos altos. Duas correntes. Pula um, dois, três. No próximo, um ponto alto. Vamos subir quatro correntes. Uma, duas, três, quatro. No mesmo lugar, mais um ponto alto. Fiz aqui. Mais um Vzinho. Ó. Duas correntes. Pula um, dois, três. No quarto, um ponto alto. No próximo, mais um ponto alto. No próximo, mais um ponto alto. Uma, duas correntes. Pula um, dois, três. Um ponto alto. Uma, duas, três, quatro correntes. Um ponto alto no mesmo lugar. Duas correntes. Pula um, dois, três. Um ponto alto. No próximo, mais um ponto alto. No próximo, mais um ponto alto. Então, a gente vai seguir assim a volta toda. Olha. Entre um Vzinho e outro, a gente fica aqui com três pontos altos. Sempre pulando três pontos de base. Duas correntes de separação. E aí Um ponto alto. Um ponto alto. E aí Então, estou chegando aqui no final da volta, vou fazer aqui as duas correntes. Pula um, dois, três, e aqui a gente vai fechar com um ponto baixíssimo. Aqui nesse ponto alto. Olha, aqui no outro canto, olha. O Vzinho deu bem certinho aqui na costura. Ah, então, nos dois cantos, ficamos com o Vzinho bem no canto. Então, a posição do bico está correta, tanto de um lado como do outro. A posição está correta, daí fica fácil pra fazer até linha depois. Então, agora, a próxima volta, a gente vai trabalhar pontos altos dentro desse Vzinho. Então, eu vou subir aqui o meu primeiro ponto alto. E vamos subir aqui, fazer aqui um total de dez pontos altos. Fiz aqui dez pontos altos. Uma correntinha de separação. Vamos aqui onde temos os pontos altos aqui, ó. Pula o primeiro em cima desse do meio, faça um ponto baixo. Uma correntinha e vamos para o próximo Vzinho trabalhar dez pontos altos. Feito aqui os dez pontos altos. Faça uma corrente e um ponto baixo em cima desse ponto alto do meio aqui, ó. Então, a gente vai seguir dessa forma a volta toda. Chegando aqui no final, vou fazer a corrente e prender aqui com um ponto baixíssimo. Então, pessoal, para iniciar a próxima volta, eu vou cortar o fio, porque a próxima volta a gente vai trabalhar com pontos altos e altos duplo em relevo. Então, eu vou cortar o fio, vou fazer aqui o arremate desse fio e voltamos para iniciar a volta já pegando em relevo aqui nos pontos altos. E a gente vai pegar o mesmo fio e vamos fazer a próxima volta. Vou fazer aqui a laçadinha inicial. Vamos aqui, ó, em qualquer bico, a gente vai trabalhar pontos altos e pontos altos duplos em relevo pegando por trás. Então, eu vou aqui, ó, pular o primeiro ponto, vou no segundo ponto, pego aquele por trás, faço um ponto alto. Uma corrente de separação, no próximo também, pego por trás e faço um ponto alto. Uma corrente de separação. Agora, no próximo, eu vou fazer um alto duplo. Uma corrente, no próximo, também, um ponto alto duplo. Então, eu fiquei aqui com dois pontos altos, dois pontos altos duplos, sempre separados por uma corrente. Faça duas correntes de separação. Agora, aqui para esse lado, veja que a gente tá no meio do leque aqui de pontos altos. A gente vai repetir pra cá o que a gente fez pra cá. Então, a gente vai, no ponto seguinte, fazer um alto duplo. Uma corrente. Mais um ponto alto duplo. Uma corrente. No próximo, um ponto alto. Uma corrente. No próximo, mais um ponto alto. Então, ficamos assim, ó. A gente pula o primeiro ponto aqui e pula o último ponto. A partir do segundo, a gente inicia o ponto alto. Uma corrente, um ponto alto. Uma corrente, um alto duplo. Uma corrente, um alto duplo. Duas correntes. Um alto duplo, uma corrente. Um ponto alto duplo, uma corrente. Um ponto alto, uma corrente, um ponto alto. Pula o último ponto. Então, a gente vai repetir isso aqui em todos os bicos. Para ir para o próximo bico, eu vou fazer aqui uma corrente. Pula o primeiro, a partir do segundo, a gente repete tudo novamente. Então, repetir aqui no segundo bico, olha, tudo novamente. Então, a gente vai seguir assim a corrente. A gente vai seguir assim a volta toda. Chegando aqui no final da volta, faço a corrente. Vou prender aqui com um ponto baixíssimo. Dessa forma. Agora, a próxima volta, a gente vai trabalhar os pontos picô. Vou dar uma leve alongada aqui nessa alça. Vou entrar aqui nesse intervalo de uma corrente, fazer nele um ponto baixo, subir três correntes. E vou fazer um ponto baixo aqui, ó, colocando a agulha aqui atrás do ponto baixo, fechando assim o picô. Um ponto baixo no próximo espaço, sobe três correntes, leva a agulha aqui, fecha o picô. Um ponto baixo, três correntes, fecha o picô. Um ponto baixo. Então, eu fiz aqui três picô. Cheguei aqui dentro do espaço de duas correntes. Aqui eu vou fazer um picô maior, vou fazer com seis correntes. Levo a agulha aqui, fecho o picô e dentro do mesmo espaço, mais um ponto baixo. Nos espaços de uma corrente, ficamos com um ponto baixo. No espaço de duas correntes, dois pontos baixos. E aqui, o picô central. Fizemos três picô aqui. O picô central, então, agora aqui a gente vai fazer três picô aqui, com três correntes. Então, vamos subir aqui três correntes, fechar o picô, um ponto baixo. Três correntes, fechar o picô, um ponto baixo. Três correntes, fechar o picô e um ponto baixo. Então, ficamos com três picô de um lado, três picô de outro e o picô central. Para ir para o próximo bico, eu vou fazer aqui uma correntinha e vou repetir tudo novamente ali desse outro lado. Vou fazer aqui uma correntinha. Amém. Então, a gente vai repetir isso aqui a volta toda, chegando no final aqui, a gente faz o fechamento e pode cortar o fio e fazer o arremate. Finalizei o bico, olha só como fica. Olha, aí aqui a parte de trás, olha, que fica assim, já viradinho pra baixo, olha, se você virar aqui vai ficar assim. Tá? Aí, essa parte aqui é o que vai fazer com que aqui fique assim. Na tampa. Fica um caimento ótimo. Então, pessoal, eu vou passar aqui as medidas. Olha, eu vou medir aqui, ó, aqui dos três pontos altos aqui, ó, até os três pontos altos aqui, que é onde eu vou pregar a telinha, tá? Então, olha, quarenta, como eu preciso. Se caso você precise de uma tela menor, você ajusta aonde você coloca a tela. Você pode colocar a tela mais pra dentro, se quiser menor, ou mais pra fora, se quiser maior. Eu vou fazer prendendo aqui, ó, nesses pontos altos. Então, vamos virar pro lado avesso. Como a gente fez o bico bem certinho, tanto de um lado como de outro, então, é fácil pra fazer a telinha, né? Então, vamos aqui, ó, fazer as marcações. Estou aqui no canto, ó, no canto. Aqui eu tenho um grupinho de três pontos altos. Aqui eu tenho outro. Nesse aqui eu vou marcar, que é aonde eu vou fazer a telinha. Então, temos três pontos altos aqui, eu marco o pontinho do meio, que é aonde foi feito o ponto baixo em cima dele. Então, pontinho do meio aqui eu vou marcar. Olha, a mesma coisa a gente vai fazer do lado de cá, olha. Tenho o canto aqui, aqui eu tenho um grupinho de três pontos altos. No seguinte, aqui, no ponto alto do meio, eu vou marcar aqui a telinha. Então, uma telinha vai começar e terminar aqui, e fica bem retinho. E a gente segue aqui, sempre fazendo os pontos nos grupinhos de três pontos altos, aqui, ó. Até chegar aqui. Então, aqui vai ser a tela. Olha, aqui a parte de trás. Então, vamos começar, eu vou começar aqui. Então, eu vou pegar aqui o fio, mesmo fio natural, vamos iniciar. Eu vou fazer aqui a laçadinha inicial, e aqui é onde eu coloquei o marcador, eu vou tirar o marcador. Então, eu vou pegar aqui, ó, no ponto alto do meio, vou pegar aqui em cima dele, e vou fazer um ponto alto, uma corrente, e um ponto alto no mesmo lugar. Assim, ó, ficando assim um vezinho. Agora, a gente vai fazer oito correntes. Laça o fio, vamos para o próximo grupinho de três pontos altos. Nesse ponto do meio, a gente faz... Um ponto alto, uma corrente, e um ponto alto, tudo no mesmo lugar. Ó, vai ficando assim um vezinho. Oito correntes. Vamos para o próximo grupinho, em cima do ponto alto do meio. Faça um ponto alto, uma corrente, e um ponto alto. Então, a gente vai trabalhar assim, até chegar lá no outro marcador. Um ponto alto, um ponto alto, um ponto alto. Um ponto alto, um ponto alto, um ponto alto. Um ponto alto, um ponto alto. Um ponto alto, um ponto alto, um ponto alto. Então, cheguei aqui onde eu tinha o marcador, já tirei o marcador e fiz aqui o Vzinho também. Então, aqui a gente vai trabalhar carreiras de ida e carreiras de volta. Então, vamos subir aqui três correntes e virar a peça. Vamos voltar. Então, aqui, subir aqui três correntes que é a altura de um ponto alto, vou fazer mais uma correntinha de separação, laça o fio. Nesse intervalo aqui de uma corrente, eu vou fazer um ponto alto, ficando assim um Vzinho também. Fica dessa forma. A gente vai voltar trabalhando igual a primeira carreira aqui, oito correntes. E a gente vai aqui, ó, dentro do Vzinho e faz outro Vzinho. Um ponto alto, uma corrente e um ponto alto. Oito correntes. Vai no próximo Vzinho. Um ponto alto, uma corrente e um ponto alto. Então, pessoal, a forma de trabalhar é essa. O que vai mudar nas próximas carreiras vai ser só a quantidade de correntes que a gente vai... Que a tendência é diminuir o número de correntes, tá? Mas as voltas são todas iguais. Sempre dessa forma, trabalhando. Na hora que você vai fazendo a telinha, é importante que você vai medindo, testando na tampa, pra ver se tá ficando ok, se precisa diminuir as correntes. Daí, você vai ajustando conforme o padrão da tampa que você tem aí. E aí, você vai ajustando... bom então daí aqui uma adiantada olha trabalhei sempre da mesma forma olha bom então eu vou passar para vocês aqui a quantidade de correntes que eu fiz em cada carreira bom então aqui foi feito uma duas três quatro cinco seis carreiras de ida e volta oito cinco correntes oito sete correntes e sete correntes seis correntes cinco correntes então foram duas de oito duas de sete uma de seis e uma de cinco e ficou assim e agora eu vou subir aqui o cordãozinho que eu vou fazer ela de amarração para regulagem maior ou menor e vou passar uma carreira de pontos baixos aqui por dentro E aí e olha como fica legal essa telinha bom então aqui eu vou subir as correntinhas o cordão de correntes para amarração eu fiz aqui 35 correntes acho que aqui no meu ponto já tá legal para amarrar você pode fazer mais ou menos e aí você decide como fica melhor ali a quantidade que precisa para você ali então agora eu vou voltar aqui fazendo pontos baixíssimos aqui nessa corrente bom então desse aqui fazendo os pontos baixíssimo aqui no cordão cheguei aqui no vezinho então dentro do vezinho eu faço um ponto baixo e aqui nas cinco correntes eu vou fazer quatro pontos baixos e dentro do vezinho um ponto baixo nas correntes quatro pontos baixos e e assim eu vou seguir até chegar lá na outra ponta eu vou seguir aqui fazendo pontos baixos a volta toda então chegamos aqui no final agora a gente vai fazer aqui o cordão de correntes então vou fazer um ponto baixo aqui dentro desse vezinho um ponto baixo baixo aqui em cima desse ponto e aqui agora a gente vai subir aqui e as correntes e quando chegar na quantidade de correntes a gente volta fazendo pontos baixíssimo chega aqui corta o fio e pode fazer o arremate eu cheguei aqui cortei o fio fiz o arremate e assim finalizei aqui a telinha olha só eu vou colocar aqui uma tampa que serve de modelo aqui pra mim tirar as medidas olha só olha a perfeição que fica isso aqui olha aqui você amarra conforme você precisa né fazer aqui a amarração eu vou virar para o outro lado olha só aqui atrás não dá para ver bem aqui atrás ele fica assim ó ele veste a tampa então vamos virar aqui olha só e olha aqui como fica ela olha pessoal eu espero que vocês tenham gostado dessa aula eu espero que vocês consigam fazer aí a de vocês e quando fizer e postar se quiser me marcar eu irei compartilhar com o maior prazer muito obrigada por ter assistido essa aula até aqui fiquem com Deus e até um próximo vídeo E aí